...a matança indiscriminada de golfinhos no litoral norte do Brasil. Num único barco pesqueiro, foram mais de 80 capturados ilegalmente. Para conseguir registrar o flagrante, um técnico contratado pelo Ibama acompanhou a pesca predatória durante vários dias. As imagens feitas na costa do Amapá mostram a matança de dezenas de golfinhos. Presos às redes de pesca, os animais não conseguem subir à tona para respirar e morrem afogados. Quando as malhas são recolhidas, a confirmação de que os bichos não tiveram nenhuma chance. Está vindo mais um ali, está vindo mais um. Esse está em 42 agora. O crime ambiental foi descoberto por pesquisadores do Ibama que estudam os impactos da pesca na região norte. Só nesta embarcação, foram 83 animais. Ainda em alto mar, os golfinhos são vendidos para outros barcos. A carne vai servir de isca para tubarões. Uma das pessoas a bordo, brinca com a situação. Estou filmando, Capitão. Estou filmando, cara. Todo mundo preso, no final de eu já filmar.